Max Holloway, e aí pessoal, Max aqui nessa transmissão, estamos de volta com mais análises abençoadas, na verdade pessoal, deveríamos chamar isso aqui de opinião abençoada, mas ok, sem muita enrolação, vou compartilhar aqui com vocês a minha opinião, estamos falando sobre o UFC 295, aonde as coisas estão prestes a se agitar nessa divisão dos meios pesados, mas vamos direto ao assunto, começando com o evento principal, eu ouvi muitas coisas boas sobre o Healy Pro Rasca, eu ouvi as pessoas falando sobre ele na semana da luta, e eu ouvi também falar sobre a sua defesa, será que vai estar totalmente afiada, a sua movimentação, aparentemente, parece estar melhor, ele parece estar muito bem agora, esse cara pessoal, ele segue o ritmo do seu próprio tambor, e eu como fã, estou super animado com isso, mas infelizmente, eu ainda não sei para onde me inclinar, porque Alex Pereira é um monstro, e ele tem mostrado isso, Alex também tem essa estatística de um cara mais rápido no UFC, a lutar por dois títulos em duas categorias diferentes, tudo isso com apenas sete lutas na organização, outros caras eu acho que já fizeram isso, mas acho que o mais próximo deles são nove lutas, eu acho que essa é a estatística que eu vi, mas deve ser muito louco cara, Alex está acostumado com isso, ele é um striker refinado, a coisa louca que pode acontecer, na minha opinião, é que o striking de Riri não é tão bom, a sua luta em pé, a sua trocação, não é tão boa quanto a de Alex, e quando você luta com alguém que é tão bom no striker, tão bom na trocação, você pode ter problemas com isso, mas eu acho que Riri pode causar muitos problemas para Alex também, Riri pode confundi-lo com seu estilo imprevisível, mas o outro lado, Alex tem aquele gancho de esquerda, eu acho que Alex pode ter vantagem nesta duta, porque o Glover já dividiu o octógono contra o Riri antes, e acho que o Glover pode ter passado informações para Alex, Glover e Alex, é claro, são lutadores diferentes, eu sei disso, mas ter um companheiro de equipe que lutou contra alguém, que pode te passar todas essas informações sobre o jogo do outro lutador, pode ser super útil na luta, pessoal, eu acho que essa luta tem grande potencial para ser a luta da noite, sem dúvidas, eu acho que alguém vai ser nocauteado, E quem vai ganhar no final do dia, somos nós, fãs de MMA, eu acho que o Dana e os Matchmakers fizeram um bom trabalho com esse card, colocaram um card incrível em New York, e esse evento principal, como eu disse, cara, é uma mistura muito louca entre o evento principal e o coevento principal, Esses dois combates, a taxa é muito alta de alguém ser nocauteado, e acho que Alex vai fazer o que ele faz de melhor, pessoal, ficar calmo, procurar uma oportunidade para acertar aquele seu gancho de esquerda, Mas como eu disse, o estilo de luta de Riri é imprevisível, e você não sabe o que esperar dele, então vamos ver o que acontece, É, rapaziada, essas foram aí as falas do Blessing Maxi Horry, cara, que recentemente ele apareceu aí para expor ali os seus palpites e a sua visão também, a sua opinião a respeito dessas lutas que vão acontecer no UFC 295, E é claro, especialmente o meio-evento, o evento principal, e o Halloween falou aí, cara, que acredita que o Poatan, tá, o Alex Pereira, tem muito potencial para nocautear o Riri ProRasca, Assim como também o Riri ProRasca tem muito potencial para nocautear o Alex Poatan, cara, essa é uma luta que é muito, muito difícil de você afirmar algo, assim como o Maxi falou, cara, Ele não sabe para onde se inclinar, porque são dois grandes lutadores, dois grandes bons lutadores nessa categoria, cara, então tudo pode acontecer, rapaziada, não dá para afirmar, ok, Mas a gente sabe que um soco, um chute, uma ajoelhada, tudo isso pode acabar com a luta a qualquer momento, pessoal, beleza? Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas falas aí do Maxi Holloway a respeito do Alex Poatan e também do Riri ProRasca, cara, Deixa aí a sua opinião, quero ler o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente, ative o sino das notificações, até a próxima! Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom, custa apenas R$ 3,50, Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos e um microfone melhor, para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês, Quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar, acesse o link no comentário fixado, muito obrigado a todos! Fala rapaziada, galera!